Vou conversar com o Ronaldo Félix, diretor da Unidade Básica de Saúde José Anselmo Freitas do bairro de São Sebastião para falar como é que está sendo a procura das pessoas na questão da vacina, de forma, de que forma vocês estão trabalhando para a divulgação, para que a população possa procurar o posto de vacinação aqui na unidade. Pois é, Jota, hoje é o nosso primeiro arraial de multivacinação aqui na unidade José Anselmo Freitas, no bairro de São Sebastião. Hoje a campanha de vacina vai se prolongar durante o dia todo, onde trabalhamos a semana toda com a divulgação para a comunidade, com o apoio dos agentes comunitários e nessa ação está sendo ofertada todas as vacinas de rotinas preconizadas pelo Ministério da Saúde no calendário vacinal, assim como também a vacina de Covid adulta e pediátrica. Agora como é que está sendo a procura da população por esse serviço? Está sendo aceitável, agora pela manhã apareceu bastante gente e até o momento está indo bem. Agora vale ressaltar que não é só nesse período junino, nesse campanha de vacinação no São João, mas os serviços de vacinação, atualização de carteira continua durante todo o atendimento, durante toda a semana, todos os dias aqui na unidade. Isso, o intuito da campanha de multivacinação é só aumentar a cobertura, mas a vacina ela é ofertada durante a semana toda, durante o ano todo, todos os pacientes podem estar procurando a unidade para atualizar a carteira, fazer as vacinas pendentes e a oferta é contínua, não tem pausa não. Agora a gente lembra também que uma dessas, do objetivo dessa campanha, né, do arraiar de vacinação é trazer os idosos para que possam tomar a vacina contra a gripe. Eles estão atendendo esse chamamento? Sim, sim. A vacina da gripe, ela já está disponibilizada para todos os públicos alvos, né, incluindo os idosos, que é uma faixa etária que necessita mesmo dessa vacina e a demanda, a procura está sendo bem aceitável por eles.